Fala, meus amigos. Olha onde eu vim parar. Do nada eu estava fazendo parte da banca de jurados da escolha da rainha da Expo Alto. Era uma jovem mais linda que a outra. E no embalo da emoção eu prometi um desenho para a vencedora. E quem venceu, como todos sabem, foi a linda Ana Lu. Demorei para começar porque, graças a Deus, a agenda está sempre cheia. Mas a palavra de homem não faz curva. E eu tenho que contar uma coisa para vocês, meus amigos. Quando estava com a ficha de avaliação, eu vi que eram muitos critérios a serem analisados, como presença de palco, vestuário, simpatia, apresentação. Algumas usaram até chicote e outras tocaram berrante. Nisso eu pude perceber que era muito fácil estar na plateia. Imaginei a ansiedade, os desafios, toda aquela preparação. É roupa, é manicure, é cabelo, é make. Meu Deus do céu! O principal que essas jovens têm é coragem. Por isso, esse desenho vai com muito carinho e admiração para Ana Lu de Alto Paraguai. Mas é também uma homenagem para todas as rainhas e princesas do nosso Brasil, bem como todas as que já tiveram a coragem de competir. E se precisarem de um jurado aí na sua cidade, é só chamar o Prates. Que bom gosto para escolher rainha eu tenho. Beijos, amigos! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu!